O Senhor é Deus, contemos que só o Senhor é Deus O Senhor é Deus, contemos que só o Senhor é Deus O Senhor é Deus, contemos que só o Senhor é Deus O Senhor é Deus, contemos que só o Senhor é Deus O Senhor é Deus, contemos que só o Senhor é Deus O Senhor é Deus, contemos que só o Senhor é Deus Só o Senhor é Deus, contemos que só o Senhor é Deus Amém Amém